e aí galerinha tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal no vídeo de hoje vocês irão ter que descobrir qual o emoji diferente em 30 segundos não vale pausar o vídeo se pausar perde em deixa aí nos comentários quantos vocês conseguiram encontrar clica no joinha pra fortalecer o canal e se você ainda não é inscrito já se inscreve e ativa a notificação no sininho para ser notificado dos vídeos novos um beijo da nath e bora pro vídeo e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.